Olá! Você já conhece a gama de produtos que pode ser feito com bambu? É bambu para todos os lados, em nossa saúde, no dia a dia, em construções e na natureza. O bambu vem como peça-chave para o nosso cotidiano mais sustentável. Por ser uma matéria renovável e muito versátil, tornou-se querido em diversas produções. E para te inspirar um pouco, vou te apresentar alguns dos produtos mais comuns. Por exemplo, a escova de dentes de bambu, canudo de bambu, utensílios para a sua cozinha, tecido de fibra de bambu, óculos, e entre tantos produtos, você também pode observá-lo na decoração de casa. Veja mais algumas ideias para você se inspirar. A CIDADE NO BRASIL Viu só? O bambu prova o sucesso da economia sustentável. Portanto, já podemos considerá-lo uma alternativa ao uso do plástico, por exemplo. Diversidade é o seu sobrenome. Espero ter te ajudado com essas boas inspirações. Se você gostou, deixe seu like no vídeo. E se é novo no canal, se inscreva aqui do lado e ative o sininho de notificação para receber as novidades todos os dias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no